E aí 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 Puta que pariu É cara é cara viu É um mano é um mano é um mano Toma E aí e aí rapaz E aí peraí que eu tomei muito agora Tomei pra caralho meu irmão Vai ter um tiro em roca Pera que eu to me recuperando aqui Vou pegar um carro Tem mais dois Tem mais dois Tem mais dois então Tem mais um Então bora Tem mais um E aí Tão Pô Alan, caiu direto, ah não caiu não, caiu direto, caiu direto não, tem gente pra caramba ainda, foi esse porro que me matou, pega meu chip ai, meu chip ta no nome, não caiu direto, tem mais dois eu acho, na escada Roberto, da pra pegar ele de fora, boa, eita caramba, caiu direto esse ai, ih rapaz, eu acho que era o mesmo squad, contato, cuidado, correu pra trás da cara, tô lá na marca, boa, outro, pra trás da árvore, dois caídos eu acho, um lá em cima, tem mais um atirando na gente, tem mais um atirando na gente, vou me curar, vou me curar também, Mata Alan, mata ele, inocou hein, inocou, inocou, tem mais um aqui ó, nessa marca aqui ó, atrás dessa árvore, tô vendo, tô vendo, vou ruxar, os dois estavam no chão morreram, vou ruxar, vou ruxar, o que tá nessa marca tá avançando, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, vou ruxar, tô indo, tô indo, smoke, smoke a primeiro, sem smoke, eu tenho smoke, mas eu não vou smoke não, que eu tô atrás da pedra, vou alertar, beleza, tem gente ainda ali ou hoje? Tem, tem mais um vivo, tem um monte de gente vivo aí, tem mais dois vivos, tem mais um vivo aqui, atrás da pedra aqui ó, Tá correndo ali ó, tá correndo ali ó, tá no smoke, nessa pedra aqui ó gente, aqui ó, desceu, 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 caiu, tem mais alguém atirando hein, cuidado, olha a pedra! Não, tem mais uma pessoa, não, tem mais uma pessoa, aqui tem bastante pedra e é um terreno mais alto né, e é de costas pra wave, aqui a gente tá bastante, ali ó, ó, escuta, escuta, ali ó, na marca tem, dois, não, não tô mandando ninguém atirar não, vamos ficar na boa aqui, Tem, tem ali também, mas a marca ficou no alto, é onde? Lá por trás mesmo? É ali, até aquela árvore ali ó, na base, no topo da, peraí, vou mostrar pra você, peraí, deixa eu mostrar aqui ó, Cadê? Agora ele sumiu, sumiu Davi? Boa, de boa, se escondeu, se escondeu, se escondeu dentro da casa, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, tá, desculpa, E aí? Achei, na marca que tem. Não, não caiu, entrou na casa. Tá todo mundo dentro da casa, a gente vai ter que ir pra dentro da casa. Derrubaram um aqui embaixo, ó, derrubaram um aqui embaixo. Rafael, você tá sozinho. Tô entrando. Na marca, na marca, na marca, subindo o morro, vai dar de frente aí. Tem um praí, Asa. O cara da casa não tá mais na casa não? Tá dentro, tá dentro. Tá dentro da casa. Dois na porta. Vou marcar a casa. Eu acho que eu tomei no c... Caiu? Peraí, vem pra cá. Olha o telhado. Cadê você lá? Vou levantar ele, caiu. Minha smoke acabou, sei lá. Zero smoke, zero smoke. Eu tenho smoke, peraí. Pega o cara da casa, hein, da esquerda. Pum! Peraí, calmaí, calmaí, vou aí. Vem aqui. Andou pra safe, andou pra safe. Vem, vem. Ah, achei o cara do telhado. Vamos agir, por quê, querida? Não se dorme na Europa. Tá na frente, ali, ó. Vou pegar esse que tá aí, ele. Boa. Porra. Olha ele. Caralho. E o maluco lá na... Ali, 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 ali. Pô, olha pro mapa. Cara, vai ter muita gente em trás da gente, né? Vai. Já tô no out aqui, 230. Ô, gente, não para, não. Já vai direto pra essa casinha aqui em Monte Nuevo. Bem na porta de Monte Nuevo. Já tem gente lá. Ué, mas... Tem gente em todo lugar, Rafael, mas a gente tem que correr. Tá bom, tá bom, foca aí. Tá muito. Croto. Não tá bolada, não. Não tá bolada, não. Vem, irmão. Vem pra cá. Caralho, muito escroto. Escoto pra caralho. Muito escroto. Escrotão. Mano, mano. Ele, cadê você? É, mas também não tá na safe, não. Tá, sim. Na próxima, não. Alguém tirou em mim. Me ajuda ele. Me ajuda aí. Spot aí, spot aí, spot aí. Não sei de onde é. Perdeu de céu. Corre pra trás. Só isso. Só corre. Corre, corre. Corre pra cá. Só faz isso. Tô me curando. Corre pra dentro da casa, cara. Não dá. Um assopro tombado. Olha isso aqui, velho. Que lindo. Não, mas tem alguém aqui atirando aí. Spot ele aí pra mim, ô, Alan. Caralho, cadê essa galera, velho? Ah, ué, 22 segundos, hein. 22 segundos. Caralho, que susto, Mano. O Rafael. Você não tá avançado, não? Eu tô aqui atrás, tu. Aqui vai ter dois andares. Não sei se eu vou me spotar, mas... Aqui não tem dois andares, não, cara. Você vai tá no... Onde? Atrás? Então tá fugindo desesperado, né? Vou granadar. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Ó. No mesmo lugar que vocês. Fica perto do Rafael, que onde ele tá ali, tá bom. Só que aqui não tá na safe, não tem cover, não. Um pouquinho mais pra frente, vocês entram. Caralho, o airdrop, viado. Vamos ver o airdrop. Viram a gente. Cuidado. Não vai no airdrop. Pra quê que tu vai no airdrop? Pra quê? Não, eu não fui. Toma ele. Boa, Alain. Sai daí, sai daí. Mais um, mais um, mais um. Ah, não. Muita gente. Mais um, mais um. Boa, moleque. Mais um. Granadei. Não, você tá granadando, maluco. Toma ali, granada. Toma ali, granada. Tamba ali, granada. Muito bem. Vamos. . 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 Tchau, tchau. Fica frio aí. Ai, que delícia! Fica frio aí. Infelizmente, não tem pra onde correr. Ladrãozinho! Ladrão! 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 Ladrãozinho! 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 E aí